Fui julgado, condenado e lançado na cova dos leões Não me deram chances pra me defender, nem argumentar Simplesmente colocaram a sentença, sem defesas comecei a sussurrar Muitos que eu confiava com o amigo, veio me apedrechar Não entendo porque pessoas que eu amo, falam mal de mim Eita glória, bom sábado povo de Deus Sábado maravilhoso, sábado dia 11 de fevereiro Minha pretinha, a paz do Senhor A paz do Senhor, meu pastor, a paz do Senhor, povo lindo Ovelhinhas amadas do nosso Senhor Beijo no coração, um abraço assim bem apertado E um final de semana mais abençoado Hoje é sábado Sábado Chegando o final de semana, né pastor? Na presença de Deus, nos cuidar de Deus E crendo que Ele está no controle E vai permanecer no controle Porque Ele é o dom de todas as coisas Um sábado abençoado Em nome de Jesus Amém, queridos amados de Deus Eu quero pedir em nome de Jesus Que você se inscreva aqui no canal Compartilhe com as suas redes sociais E compartilhe esta mensagem, né? Hoje nós vamos falar sobre perseguições E esse assunto é um assunto muito importante Inclusive a música que a gente está ouvindo aí É o título do CD do Marco Antônio Aqui da Pão da Vida Que é Perseguições Um hino muito forte De uma letra muito boa E nós vamos falar sobre isso hoje Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus Ela precisa estar preparada Preparada porque a Bíblia Ela vem nos falar Que quem ama Jesus Será perseguido por causa da sua fé Por causa do seu amor Por causa de um viver santo Porque o viver santo Causa desconforto em outras pessoas Algumas pessoas irão se opor E lutar contra cada um de nós Mas em Jesus podemos suportar E superar todas as perseguições Não precisamos ter medo da perseguição Porque Deus está conosco E Jesus nos avisou Ele disse que nós seríamos perseguidos Por causa do amor a Ele E olha aqui no sermão da montanha No sermão das bem-aventuranças O que Jesus falou em Mateus capítulo 5 Versículo 10 Bem-aventurados os perseguidores Por causa da justiça Não amor, os perseguidos Lê de novo Bem-aventurados os perseguidos Por causa da justiça Pois deles é o reino dos céus A palavra de Deus vai nos dizer Que nós somos pressionados Por todos os lados Porque nós estamos num mundo Que já é do maligno Lembra quando Jesus disse O meu reino não é deste mundo Jesus estava falando Eu não faço parte deste mundo Este mundo já é do maligno Jesus estava dizendo Eu estou aqui de passagem Ele sabia da sua crucificação Também da sua ressurreição E do arrebatamento nas nuvens Para ir ao encontro do Pai A mesma coisa O mesmo processo Vai acontecer com cada um de nós Veja o que está escrito Em 2 Coríntios capítulo 4 Versículos 8 e 9 De todos os lados somos pressionados Mas não desanimados Ficamos perplexos Mas não desesperados Somos perseguidos Mas não abandonados Abatidos Mas não destruídos A palavra diz Que nós podemos ser pressionados Por todos os lados Mas não seremos destruídos Porque estamos debaixo De uma palavra de Jesus Que disse que as portas do inferno Não prevaleceriam Contra a igreja dele Aleluia E a igreja de Jesus Não é o espaço físico Somos todos nós Quem é o corpo de Cristo? Nós, crentes Aleluia Jesus é a cabeça E nós somos o corpo Hebreus capítulo 13 Versículo 3 Lembre-se dos que estão na prisão Como se aprisionados com eles Dos que estão sendo maltratados Como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados Aqui Jesus está falando Na palavra santa Para nós não nos esquecermos Daqueles irmãos nossos Que estão na prisão Que estão na prisão Estão sofrendo Uma opressão Muito maior do que nós Mas você está vendo Que a coisa está estreitando Você está percebendo Que tudo que Deus anunciou Na palavra Está começando a acontecer Que a igreja está começando A ser perseguida Tem percebido isso? Tem percebido nos países Especialmente aqui da América do Sul Como tem sido difícil Pregar a palavra de Deus A igreja só faz o bem As igrejas evangélicas Elas têm um trabalho social Grande De um longo alcance Mas nem isso é observado Porque tem que se cumprir A palavra de Deus Na época do ministério De Jesus Cristo Amor Quem é que dizia Que Jesus iria passar Pela cruz Os próprios discípulos Não acreditavam O que é que eles pensavam? Eles pensavam assim Mas como é que pode Ele ser um homem Que cura Ele ser um homem Que abre os olhos do cego Bota o aleijado para andar Calma o vento A tempestade Ressuscita os mortos E vai ser crucificado Porque naquela época Ser crucificado Era ser maldito Eles diziam Como é que isso pode acontecer? Isso não vai acontecer Só que Eles não sabiam Que aquele processo Doloroso Era para a nossa salvação O castigo Que nos traz a paz Estava sobre ele Sobre Jesus Isaías capítulo 53 Então nosso sofrimento Neste mundo Os mártires da igreja Os discípulos Que andaram com Jesus Os que passaram Pelo viés do martírio Todos eles Irrigaram com seu sangue A semente do evangelho E nada pode superar isso Veja aqui o que está Em 1 Pedro Capítulo 4 Do versículo 12 É o versículo 16 Amados Não se surpreendam Com o fogo Que surge entre vocês Para prová-los Como se algo estranho Estivesse acontecendo Mas alegre-se À medida que participam Do sofrimento de Cristo Para que também Quando a sua glória For revelada Vocês exultem Com grande alegria Se vocês não insultados Se vocês são insultados Se vocês são insultados Por causa do nome de Cristo Felizes são vocês Pois o Espírito da glória O Espírito de Deus Repousa sobre vocês Se alguém de vocês sofre Que não sejam como assassino Ladrão, criminoso Ou como quem se intromete Em negócios alheios Contudo se sofre com cristão Não se envergonhe Mas glorifique a Deus Por meio desse nome Você veja que ele está falando Em tudo aqui E está dizendo Amados Não se surpreendam Com o fogo Que surge entre vocês Para prová-los Aí você vê o apóstolo Aqui é Pedro escrevendo Mas você vê Paulo No capítulo 11 De 2 Coríntios Dizendo Que de todos os sofrimentos Que ele passou Naufrágios Açoites Prisões Ele passou também Pelo sofrimento Da traição Dos irmãos da fé Então o crente Ele é oprimido Por todos os lados Porque também No meio do povo de Deus Existem aqueles Que não compartilham Da mesma fé que você E não tem a mesma visão Espiritual De reino de Deus Que você Então não se assuste Apenas creiam E sigam Porque Deus Não vai de forma nenhuma Nos abandonar Aqueles que caminham Com Jesus Cristo Tem o amparo de Deus Olha o que disse aqui Em João 15 e 20 Lembre-se das palavras Que eu disse Nenhum escravo É maior do que o seu Senhor Se me perseguiram Também perseguirão vocês Se obedeceram a minha palavra Também obedecerão a vocês Ele está dizendo assim O poder que o meu Pai me deu Também está sobre vocês Aleluia Me perseguiram Vocês também serão perseguidos Jesus estava dizendo A missão que eu recebi Do meu Pai Vocês estão recebendo de mim Então o processo que eu passei Vocês também vão passar Olha o Salmo 119 Versículo 157 Muitos são os meus adversários E os meus perseguidores Mas eu não me desvio Dos teus estatutos A palavra que o salmista está dizendo Muitos são aqueles que me perseguem Muitos são aqueles que se levantam contra mim Mas eu não vou me desviar Daquilo que o meu Deus está me dando Aleluia Da palavra Nós precisamos ter essa convicção Essa certeza do que nós queremos O que é que eu quero Você quer A pastora Jossanete quer Nós queremos morar na glória Aleluia Nós queremos Ter de Deus O chamado Vim de filhos benditos Tomai por herança O reino de Deus Prometido a vocês E aos santos anjos do Senhor Aleluia É isso que nós temos que Viver E no meio de tudo isso Ainda existe a palavra de Deus Mandando a gente amar Aos nossos inimigos Mateus capítulo 5 Versículos 44 e 45 Mas eu digo Ame os seus inimigos E ore por aqueles que os perseguem Para que vocês venham A ser filhos de seu Pai Para que estas estarem nos céus Porque ele faz raiar O seu sol sobre os maus E os bons E derrama chuva Sobre justos e injustos Aqui a palavra está dizendo algo Que as vezes o crente diz Deus, por que que fulano Não anda nos seus caminhos Não vive nos seus estatutos Não obedece a sua palavra E parece até que é mais abençoado Do que eu Por que isso? Essa é a famosa Síndrome de Azaf No Salmo 73 Quando ele questionou Deus Sobre isso E Deus disse a ele Entra aqui na minha casa Vem cá Que eu vou te mostrar A grande diferença Que existe nisso O crente só sabe a diferença Aqui dentro Verdade A diferença do crente Para quem vive no mundo Está aqui Dentro de nós Os sentimentos Que nós sentimos O Deus que fala Os nossos corações Aleluia Quando Deus fala comigo Fala com você Naqueles momentos difíceis Que é como se você Escutasse ele botando a mão Dizendo Se preocupe não meu filho Eu cuido de você Não temas Eu sou contigo Eu sou teu Deus Eu sou teu pai Eu te amo E essas palavras Que o crente escuta Vindo a par de Deus É que faz o crente Ser forte É que faz o crente Superar as perseguições Quantas pessoas Não sofrem perseguição Dentro da sua própria família Pessoas que antes Que participavam Das bebedeiras Das farras Estava tudo bem Aceitou Jesus Quer dizer A pessoa melhorou Deixou os vícios Mas fica mal visto Por alguns da família Verdade Que passam a ver Aquela pessoa Como alguém Que se tornou inimigo Quando na verdade Aquela pessoa Está trazendo Para o seu lar Para a sua casa As bênçãos Extraordinárias De Deus Aleluia E as vezes Por não compreender isso Muita gente Tem odiado o crente Existe tanto crente Tanta irmãzinha Tanto irmãozinho Sofrendo Lutando Levando a palavra de Deus Aos seus familiares Pedindo a Deus Senhor Alcança essas vidas aqui Papai Entra aqui com providência E as pessoas Maltratando Recebendo mal Não aceitando A sua amizade Querendo distância Delas E elas orando Na madrugada O crente está de joelho Orando Clamando a Deus Pela família E as vezes A própria família Está desejando Distância Daquele crente Mas a palavra É que nos garante vitória Quando vamos Para a palavra A palavra diz Em Atos 16 31 Aceite o Senhor Jesus Salva-te E a tua casa Vamos orar agora Vamos falar com esse Deus Poderoso Esse Deus Que tudo pode Esse Deus Que usa a mim E usa você Para mudar a vida Da nossa família Senhor Nosso Deus Nosso Pai A nossa oração Hoje Deus É para pedir Que o Senhor Continue sustentando Os perseguidos Que o Senhor Continue E confortando Que a tua palavra Seja bálsamo Seja refrigério Na vida Dos teus filhos E filhas Que passam Por perseguições Fora E dentro De casa Pai Que eles possam Ser fortalecidos E o nosso pedido Deus É como o pedido De Estevão Que na hora Da sua morte Ele olhou para os céus E disse Pai Não impute A eles Esse pecado Nós pedimos A mesma coisa Deus Perdoai Porque eles Não sabem Que a bênção Bateu a sua porta E trata Aqueles que são Portadores Da tua bênção De maneira Às vezes Tão deselegante Tão bruta Mas Pai Nós compreendemos Um dia O Senhor Nos tirou Das trevas Para a sua Maravilhosa luz E o nosso pedido Deus É que o Senhor Faça o mesmo Com esses Irmãos e irmãs Que nos escutam Agora Que o Senhor Possa fazer o mesmo Abrindo os olhos Falando aos corações Deus Nós pedimos Em nome de Jesus Cristo Salva nossa família Salva nossa casa Estende a tua mão santa Em nome do Senhor Jesus Cristo Assistenciadas Pela tua obra E nós pedimos A tua recompensa Deus Para todos aqueles Que tem nos ajudado Para os que tem Votos e propósitos Com a pão da vida Com a casa do Pai Com esta obra Maravilhosa Abençoa meu Deus Poderosamente No nome santo e poderoso Do teu filho Amado Jesus Que o Senhor Possa derramar Da tua glória E da tua bondade Hoje e sempre Amém Amém Papaizinho Amém Queridas amadas Inscreva-se aqui no canal E compartilhe Com todas as pessoas Que você ama E você conhece Leve a palavra de Deus Aos corações Para que elas saibam Que Deus Amor A gente fez o coraçãozinho Estava passando Outra imagem Pronto aí Pronto Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Inscreva-se aqui no canal Compartilhe esta mensagem Esta oração Faça com que outras pessoas Sejam alcançadas Pelo poder de Deus Bom sábado Bom final de semana E até daqui a pouco No culto do lar Que ganha a paz Deus abençoe a sua vida Beijo no coração